Foram aprovadas recentemente alterações nos certificados de aforro, mas afinal o que muda? Que impacto terá nos aforradores? Será que ainda vale a pena investir neste instrumento? No mais recente episódio do podcast Manibar, vamos explicar quais foram as mudanças e como este produto está a comparar relativamente aos depósitos a prazo. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E este tema já estava aqui planeado, mas só agora consegui falar dele neste episódio até porque recebi muitas perguntas e alguns recordam-se do que aconteceu há alguns tempos quando depois houve assim umas mudanças nos certificados de aforro e eu alertei antecipadamente para as mudanças que podiam vir. Em todo caso aqui falamos de outras mudanças. Há mudanças, efetivamente, nos certificados de aforro e o governo aprovou alterações neste instrumento de poupança que é um dos preferidos dos portugueses. Mas calma, se estava a contar que vinha aí uma taxa de juro mais apelativa, não, desengane-se, não é para aí. Não houve alterações nas taxas de juro, nem na fórmula de cálculo desta mesma taxa de juro, o que significa que esta continua indexada a Euribor a três meses. Portanto, conforme evolui a Euribor, isso tem um impacto nos juros que os certificados de aforro pagam. Então, mas afinal, quais é que foram as mudanças? Que alterações são estas nos certificados de aforro? Uma das alterações está relacionada com a duplicação do atual limite máximo para se investir nos certificados de aforro. Ou seja, até então, o montante máximo que podia subscrever nos certificados de aforro da série F, que é a única que se encontra atualmente disponível, F de faro, só esta série se encontra disponível para subscrição, o limite passa de 50 mil euros para 100 mil euros. Este é um valor que ainda assim continua muito abaixo do que era possível subscrever na série anterior, que eram 250 mil euros na série E. E muitos dos nossos alunos conseguiram aproveitar a oportunidade de conseguir ter ainda acesso a essa subscrição da série E pelo alerta que eu deixei antes de encerrar essa série e que passaram a disponibilizar agora a atual série F, com juros mais baixos, prazos diferentes, montantes também diferentes. E agora esta alteração, uma das coisas que vem fazer é mudar então o montante máximo. Relativamente ao resto, não adianta agora chorar sobre leite derramado, porque é mesmo a série F a única que pode subscrever. Voltando então aqui à questão de agora que a série F pode subscrever até ao máximo de 100 mil euros, e no conjunto das séries E e F, ou seja, no sematório, antes havia um limite máximo de 250 mil euros, e passa agora para 350 mil euros. Na prática o que o governo acaba por querer é abrir quase que aqui espaço a que os aforradores voltem a aplicar as verbas das séries anteriores, que chegam aqui ao final do prazo, na nova série, e daí este alargar do prazo. Mas outra das mudanças introduzidas tem a ver com o prazo de prescrição. E o que eu vos posso dizer é que havia muitos, muitos aí milhões de euros a passar para os cofres do Estado, simplesmente porque os herdeiros não reclamavam o valor dos certificados de aforro. E não reclamavam porque, se calhar, também não sabiam da sua existência. E até então havia um prazo de 10 anos, 10 anos para reclamar esse dinheiro, e o prazo agora de prescrição do resgate passa de 10 para 20 anos. Isto começando a contar desde a morte do detentor dos certificados, e não quando os herdeiros tomam conhecimento da existência dos certificados de aforro. Portanto, esta clarificação e esta mudança, este alargamento de 10 para 20 anos, e o facto do prazo contar a partir da morte e não de quanto se toma conhecimento, é relevante. Caso não sejam reclamados os montantes, estes revertem para o fundo de regularização da dívida pública, ou seja, revertem para o Estado. Mas além disto, foi também aprovada uma alteração na forma de comunicar aos herdeiros. Ou seja, os herdeiros vão passar a ser notificados. Isto é muito importante. Aliás, para mim, esta medida só peca por tardia. Atualmente, a verdade é que não há, até então, não há nenhuma comunicação direta entre as várias instituições aqui envolvidas. E estamos a falar do Instituto de Registros e Notários, estamos a falar do IGCP, que gera a dívida pública, e a autoridade tributária. Portanto, agora, o Instituto de Registros e Notários vai informar o IGCP, da questão de morte, do falecimento, e este deve cruzar esses dados com os afurristas, detentores dos certificados, e informar, posteriormente, a autoridade tributária. Isto até vai facilitar, quando o herdeiro for preencher o modelo, ou seja, haverá um pré-preenchimento do campo, a indicar a existência de certificados de afurro. E, para mim, esta é uma alteração, talvez das alterações mais relevantes, este alargar do prazo da prescrição e também a questão da comunicação. Para quem tenha certificados mais antigos, atenção, que deve dirigir-se presencialmente aos CTT para atualizar os dados, garantir que está tudo em conformidade, depois isto fica tudo comunicado, e se por algum motivo a pessoa já não consiga ir, porque já tem alguma idade, obviamente que um representante tem que se apresentar com uma procuração para proceder, então, à atualização dos dados. Quanto às remunerações, às taxas, como lhe disse inicialmente, aí não houve mexidas, ficou tudo na mesma, ou seja, a taxa base máxima continua nos 2,5%, 2,5%, acrescida dos prémios de permanência. Ora, atendendo ao facto do cálculo dos juros estar ligado à evolução da Euribor, enquanto esta, e nomeadamente a Euribor, a três meses, enquanto esta estiver acima dos 2,5%, os certificados estão a pagar o prémio máximo, ou seja, neste caso, a taxa base máxima, pelo menos até mudarem as condições, não é? Agora, se a Euribor cair abaixo dos 2,5%, aí os certificados passam a pagar menos. Atenção, que depois isto nada interfere com os prémios de permanência para cálculo desta taxa base. Ora, com o início de ciclo de descidas das taxas de juros, o que estamos a assistir é uma diminuição também da remuneração dos depósitos a prazo. Porque, e se acompanha também aqui o nosso podcast Money Bar, já ouviu aqui episódios onde falámos das diferenças que existem quando temos ambientes de taxas de juros mais elevado e quando temos ambientes de taxas de juros mais baixos. Quando nós temos taxas de juros mais elevadas, significa que, quando pedimos dinheiro emprestado, o preço do dinheiro está mais caro, mas também quando colocamos o dinheiro no banco para remunerar nos depósitos a prazo, eles também remuneram a taxas mais elevadas. Quando temos taxas de juros mais baixas, significa que o preço do dinheiro é mais barato, é mais barato pedir dinheiro emprestado, no entanto as remunerações também dos depósitos são menos atrativas. Nós tivemos aqui um período de subida muito rápida das taxas de juros, quem tem empréstimos ao banco sentiu essa subida, efetivamente. Os depósitos não acompanharam tão rapidamente essas ofertas de remunerações e a verdade é que com a inflexão, com uma alteração da política monetária, os juros começam a descer, é sinalizado por parte do Banco Central Europeu que é a entidade que gera a política monetária na zona euro ou nos países da zona euro, começa-se a sinalizar esta descida e os bancos já estão a antecipar aqui esta descida para efeitos da remuneração que oferecem nos seus depósitos. Porquê é que os bancos fazem isso? Isto daria um outro episódio, porque temos que entender aqui mecanismos de liquidez, que os bancos pagam também para parquear, digamos, esse dinheiro, mas fica para outro episódio. Mas, quando nós olhamos então para os dados do Banco de Portugal, verificamos o quê? Que a taxa de juros média dos novos depósitos passou, de acordo com os dados mais recentes, de 2,63% em julho para 2,57% em agosto. E nos novos depósitos a prazo até um ano, a taxa de juros média ficou nos 2,58%. Já nos novos depósitos com prazo entre 1 a 2 anos, a remuneração média em agosto, de acordo com os dados do Banco de Portugal, fixou-se em 2,23%. E os novos depósitos, a mais de 2 anos, a taxa de juros média passou para 2,11% em agosto. Ora, a este ritmo, a remuneração dos depósitos a prazo a vir abaixo dos 2,5% deixa os certificados de aforro mais atrativos. Então, mas Bárbara, se a Euribor também vier abaixo dos 2,5%, também os certificados perdem a atratividade. Sim, mas isto tem a ver com o ritmo, ou seja, o que nós já estamos a assistir é a depósitos a prazo que já estão nos 2,5% ou abaixo dos 2,5%. O que significa que os certificados da forro estão a remunerar acima do que estão a remunerar esses depósitos a prazo. E pelo menos até à descida da Euribor se materializar e ser sentida no cálculo da remuneração dos certificados de aforro, efetivamente o que assistimos é quase como uma recuperação da atratividade deste instrumento de poupança. E a verdade é que os certificados da forro continuam a ser um dos instrumentos financeiros preferidos dos portugueses. Estamos a falar de um produto de poupança que tem capital garantido, que também permite beneficiar do efeito de capitalização, uma vez que os juros, o cálculo dos juros são capitalizados trimestralmente e também pode mobilizar o capital e fazer resgates totais ou parciais depois de decorridos 3 meses. E todas estas características acabam por levar a que os certificados da forro continuem a ser um instrumento de poupança que muitos portugueses gostam para fazer render aqui o seu dinheiro, mas já sabemos aqui também outro fator importante que nunca podemos esquecer que é a inflação. Por aqui vamos continuar a acompanhar e qualquer alteração, qualquer mudança, qualquer novidade partilharemos aqui no nosso podcast. Ah, e dizer-lhe estamos aqui a preparar umas novidades muito, muito interessantes que eu ainda não posso partilhar, mas se não subscreve a nossa newsletter na descrição do episódio vai encontrar um link para fazer a subscrição da newsletter que é gratuita e tem muita informação, inclusivamente novidades, novidades que aí vêm. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do Podcast Manivar. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntar-se também ao nosso grupo do Telegram. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma que esteve a ouvir e que costuma acompanhar e se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas, e eu acredito que sim, partilhe. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Manivar. Money! Here we go! Honey, me, don't. The dollars are gone!